Música Agora a gente está oficialmente aqui dentro das terras uruguaias Sim, oficialmente no Uruguai Nossa só, dali, dali Tem o passaporte, tem o passaporte, tem a carta verde, o carro está no Stendermove, Stark, tá? Então vale, vale, vale Dali, dali Então dali Agora a gente pode guardar A gente não precisou deixar o Meiko ir à Calabresa Agora a gente pode guardar a Calabresa na geladeira Estamos indo rumo a nossa primeira fronteira Passamos pelo posto da Receita Federal Mas ali não tem nenhum trâmite que precisa ser feito Porque somos brasileiros O carro é nacional Todos maior de idade Aí ontem a gente passou o dia aqui nesse posto, ó Serviço ótimo Muito seguro Com banho quente Bem agradável mesmo, assim A gente ficou ali até conseguir providenciar a carta verde A gente achou aqui a mais confiável para fazer a carta verde, né? Que é o seguro que precisa para o Uruguai, para o Paraguai e para a Argentina Então a Verônica aqui da corretora de seguros, que é a VM, ligada ao Bradesco Que faz aí para mais de seis meses, que chega a ser um ano, enfim, né? Então o pessoal que está procurando Alguém assim de confiança Que de fato Que de fato a gente consiga Comprar a carta verde Com segurança Com tranquilidade É a Verônica aqui na cidade de Chuí Então a carta verde está aqui Ó, já está feito Camila, tudo certo com a carta verde? Essa é a Verônica E a gente está aqui agora para passar essa mensagem para vocês Se você precisa da carta verde É a Verônica que vai fazer aqui para você na cidade de Chuí, tá bom? A gente está indo agora, antes de passar pela fronteira E na cidade aqui, se não me engano, é no Chuí ainda, né? Aham Que tem um centrinho Onde a gente consegue trocar um pouco de real por peso Peso Uruguai, né? Peso Uruguaio Peso Uruguaio E daí a gente vai seguir lá para fazer os passeios Já começar a sentir qual é o clima de viver em outro país É a primeira fronteira A gente nunca fez nenhuma fronteira de carro Vamos ver como é que a gente sai aí E aí, feito a troca aqui do câmbio Então agora a gente tem Tem o dinheiro trocado aqui para utilizar São aproximadamente 2.500 pesos Para 280 reais, que é o que a gente fez Pedágio, enfim, camping, essas coisas O pessoal onde não aceitar aí a condição do real A gente usa o peso mesmo, certo? E aí, de novo, sem mais Do prazo, mas ele vai conseguir A gente vai fazer um, então a gente vai conseguir E aí, fazendo o corpo que é sucesso Até aqui tá tranquilo, né? Então agora vamos! Primeira fronteira! Vida! Me surpreenda!